Salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um Gamer News, aqui é o Tadam, vamos falar um pouquinho de Arc Age, a nova atualização 2.5, conhecida como Bloodsong, que já está lançada, já está live agora, nesse momento, disponível para você poder fazer o update, e nos traz algumas novidades, introduz a primeira dungeon de estilo puzzle do jogo, a dungeon Mistsong Summit, além de trazer novas quests, arenas, modos de PVP e muito mais novidades para o conteúdo Endgame do Arc Age. A dungeon Mistsong Summit é uma dungeon para até 5 jogadores, todos eles para nível acima de 55, uma dungeon Endgame, que nos traz 3 novos bosses para nós aniquilarmos dentro da mesma, e também novas quests, novos itens, armaduras, luna frosts, uma grande novidade para quem curte o PVP, O Bloodsong nos traz dois novos modos de arena, a Skirmish 3x3 e a Sparrow 1x1, disponível para jogadores de level 30 ou maior. Uma coisa interessante nessas novas arenas PVP, que os status concedidos pelos equipamentos são equalizados, ou seja, são ignorados, você vai jogar de igual para igual com o seu oponente, E traz também uma mecânica bem interessante, que são as buffs de gladiadores, que você poderá selecionar ou entrar na arena, e que vai exatamente determinar o status do seu personagem. Eu vou deixar aqui no link na descrição aqui do vídeo, para a página, com a listagem completa dos buffs, para você poder compreender melhor como é que é o seu funcionamento. Eu vou deixar agora vocês com o trailer de apresentação da nova expansão 2.5 do nosso ArcheAge, ele está renderizado em 60 FPS por 1080p, para você poder assistir em tela cheia. Aqui é o Tadam se despedindo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam do seu like, inscrição no canal, compartilhem e comentem aqui embaixo qual a opinião de vocês. É isso aí galera, abraços, beijundas e até o próximo Game & News, fui! Tadam se despedindo! Tadam se despedindo! Tadam se despedindo! Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho